Saudações, rubro-negras! Você está no Fla Resenha, o seu portal de todas as informações do rubro-negro mais querido do Brasil. Eu sou o João Vinícius e estou passando aqui para o nosso giro de notícias diário. Todo dia você vai ficar super bem informado, né, sobre todas as notícias do Mengão. Galera, jogo de ontem, nós fizemos o pré-jogo e pós-jogo. Se você não assistiu, saiba, se inscreve aí, segue a gente, sabe por quê? Todo jogo você vai encontrar aqui no canal o pré-jogo e a análise de pós-jogo. Então, falamos bastante aí, aquele negócio, né, jogo sem gol, mas importante, mantivemos aí a invencibilidade em cima do Palmeiras. Nós estamos a seis, os últimos treze jogos com o Palmeiras, seis a gente ganhou e foram sete empates, nenhuma derrota. Um pontinho fora de casa é importante, a gente fica naquela de, pô, podia ter saído um golzinho, mas faz parte. Trazendo aqui para vocês as informações que eu vou pegar aqui, todas elas estão no nosso site floresenha.com. Então, muito importante você acessar lá, porque minuto a minuto, os nossos ali, a nossa galera da redação, né, mantém você super bem informado. Vou trazer aqui algumas informações que eu separei para vocês, as mais importantes do dia. Olha só, é o Flamengo em 2024, ele está a 20 jogos invicto, tá, a gente não perde a 20 jogos. Então, é uma marca mais importante que isso, tá. Com 14 vitórias e seis empates, o time do Tite tem impressionantes 37 gols marcados, olha só, 37 gols marcados e apenas dois gols sofridos em 2024, nessa temporada inteira. Então, estamos aí com números bem impressionantes, bem legais. É, óbvio, início de temporada ainda tem bastante coisa para resolver, esse time, ele ainda não atingiu, né, o Flamengo do Tite não atingiu a sua máxima potência. Isso é boa notícia, a gente ainda tem muita coisa para caminhar, muita coisa para evoluir, mas até o momento está muito bom. Uma notícia ruim é que o Cebolinha vai continuar desfalcando aí o Flamengo, o jogador que teve uma lesão na panturrilha, ele vai se desfalcar pelo menos até o fim do mês, tá. Contra o Bolívar agora na quarta-feira, a partida da Libertadores, vai ser às 21h30, o Flamengo jogando na altitude, é quase o dobro, tá, é quase o dobro da altitude que a gente jogou contra o Milionários, então vai ser um jogo complexo, ele não vai estar presente, não vai constar ali, não vai estar à disposição do Tite. Já, e no dia, né, do domingo contra o Botafogo também, vai ser às 11h da manhã, se eu não me engano, o jogo, ele também ainda não vai estar presente. Então, Cebolinha esse mês ainda não joga, vamos torcer aí para a recuperação do atleta que ela seja a mais rápida possível. E até o fim de abril aí os compromissos do Flamengo são esse jogo contra o Botafogo e contra o Bolívar agora nessa quarta-feira. O que o Tite vai fazer? No fim da terça-feira, no fim da dia 23, o Flamengo vai para lá, para a La Paz, para poder minimizar os efeitos da altitude. Então eles não vão ficar lá muito tempo, eles vão chegar praticamente, dormir, passar o dia e jogar, tá, eles não vão ficar dias lá. É uma estratégia que o Tite usa, inclusive o Tite tem um preparador que é focado, ele usa muita estratégia para o time jogar em alta performance e altitude, que a gente vai trazer um vídeo de informação só sobre isso, tá. No dia do jogo você fica ligado nas nossas redes sociais, é muito importante. Arroba Fla Rezeia no Twitter, arroba site Rezeia no Twitter, Fla Rezeia no Instagram, no TikTok, é só você procurar a gente em qualquer rede social que você vai ficar super bem informado, aí você não vai perder notícia nenhuma. No dia do jogo nós vamos fazer, é, uma série de postagens informativas para você entender como é que o Flamengo está se preparando para a altitude, tá, que o negócio não é fácil, é complicado, então segue a gente nas redes sociais para você não perder. É, e essa é a estratégia do Tite, é chegar um pouco antes da partida para tentar minimizar esses efeitos aí da altitude. E depois tem o jogo contra o Botafogo no domingo. Antes de falar aqui sobre o Bruno Henrique, essa notícia legal aqui que eu vou trazer para vocês com um videozinho de apresentação e tudo, tem aqui, ó, sobre o Vini Júnior, não é o clássico, né, cara, o Vini Júnior que é a cria da nossa base aí do Flamengo, ele se tornou o brasileiro com mais gols, não é o clássico, o Marqués que marcou gol ontem, né, e deu uma assistência na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, 3x2 nesse último domingo, dia 21, né. Então assim, pô, parabéns ao Vini Júnior, nosso orgulho aí, nosso cria, eterno cria do Flamengo. Baila, voa, voa, Vini Júnior, tirou onda, é o brasileiro que se tornou o brasileiro com mais gols marcados, não é o clássico, o Real Madrid contra o Barcelona. Agora eu quero trazer para vocês aqui, é, esse anúncio muito legal do Flamengo Esportes, para você que não sabe, o Flamengo tem uma divisão de esporte eletrônico, de jogos, né, contra Strike, League of Legends, Free Fire, é bem legal, para quem quiser acompanhar, segue eles lá no Twitter ou no Instagram, arroba Fly Esportes, eu inclusive já trabalhei, né, já fui apresentador do Flamengo Esportes, inclusive de vira e mexe eu estou lá na Flá TV fazendo transmissão de jogos aí do Flamengo Esportes, e eles anunciaram simplesmente o nosso querido Bruno Henrique, é outro patamar, vamos ver o anúncio aí do Bruno Henrique no Flamengo Esportes, eu vou colocar aqui para a gente assistir junto. Vamos ver o anúncio aí do cara que, a gente sabe, né, os jogadores hoje em dia, muitos jovens, muitos jogam videogame, o grande exemplo é o Neymar, que é viciado em contra o Strike, muitos jogadores do Flamengo também gostam de jogar videogame, então tem essa conexão aí do Bruno Henrique com os games, e ele é embaixador, se tornou embaixador do Flamengo Esportes, aí a galera que faz a gestão do Flamengo Esportes, aí, influencer, esse aqui é uma influencer, esse aqui é o CEO, né, tem uniformes exclusivos, inclusive, que só tem do Flamengo Esportes, essa camisa que está passando aí, essa daí, que está na direita, ela é exclusiva do Esporte Eletrônico, tem uns três modelos, se eu não me engano, para quem gosta de colecionar camisa, essa aí também é exclusiva, para quem gosta, é uma boa, dar uma olhada no site deles lá, flysports.gg. Vamos ver o anúncio, aí o homem. O Bruno Henrique, ele é muito ator, né, velho, ele é muito ator, primeiro que essa pegadinha dele com a bola, a referência daquele vídeo clássico dele na pandemia, né, mandando a galera passar álcool em gel, e esse jeito dele de falar, muito robótico, é muito maneiro. Outro patamar. Legal, aí, essa camisa também é nova, o que ele está usando aí? Flamengo Esportes é outro patamar. É, Bruno Henrique é figuraça. Bom, é legal, assim, para quem gosta de acompanhar o Flamengo em tudo, né, gosta de acompanhar no basquete, gosta de acompanhar, sei lá. O que você está esperando? Não tem cena pós-crédito. Vai, 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 vai. Valeu. Não ter cena pós-crédito é uma cena pós-crédito do Bruno Henrique. Bom, é, também é uma influência aí, para quem conhece, do filme Vivendo a Vida Adoidado, aí. Mas é, é isso, galera. Para quem curte aí acompanhar o Flamengo em todos os lugares, né, em toda, pô, o famoso, eu acompanho em tudo, é o famoso Onde Estiver, Estarei, também tem o Flamengo nos Esportes Eletrônicos, e vai ter aí participações vira e mexe do Bruno Henrique, fazendo umas coisinhas com eles. Então, eu acho muito legal essa integração do clube, com novidades, né, com coisas que são frescas na cabeça da molecada, aí o Free Fire, né, essas coisas todas. Tem muito moleque que hoje em dia, antigamente, o sonho de muito moleque era ser jogador de futebol, e hoje é ser jogador de Free Fire, jogador de, sei lá, de outro jogo aí, de videogame, e são os atletas do game aí, tem toda essa discussão, mas, enfim, o legal é que renova o público, né, a gente tem que, o Flamengo tem que ir buscar, tem que ir onde a molecada está, e ir trazendo essa galera aí para o futebol também, para os esportes tradicionais, também para fazer atividade física para a molecada também, só não ficar no videogame, é aquele negócio todo. Bom, galera, eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários nosso videozinho, nosso giro de notícias diário aqui sobre o Flamengo no esporte hoje, trouxe até esporte eletrônico. É isso, saudações, rubro-negras, e até o próximo vídeo.